Bom dia, meus caros amigos e amigas, estamos aqui já para fazer a nossa reflexão de hoje sobre o evangelho de hoje. Hoje a igreja celebra uma festa muito importante, a dedicação da Basílica do Latrão. E é isso que nós queremos meditar no dia de hoje, juntamente com o evangelho de São João, capítulo dois, do versículo treze até o versículo vinte e dois, ok? Então, vamos pedir ao senhor a sua graça, a sua bênção, para nós podermos compreender bem esse evangelho de hoje, poder compreender bem também o que que é essa festa da Basílica, né? Do São João do Latrão, ok? Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito e Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o rei do Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos consagrar esse dia de hoje ao Senhor. Meu Deus, eu vos adoro e vos amo com todo o meu coração. agradeço-vos por me ter criado, feito-me cristão, redimido, conservado-me nesta noite. Ofereço-vos, meu Deus, todas as minhas ações, pensamentos e palavras desse dia de hoje. Que tudo seja conforme a vossa santa vontade e para a vossa maior glória. Livrai-nos, Senhor, da tentação e do pecado, do perigo e de todo o mal. E esteja a vossa graça comigo e com todos os meus caros. Assim seja. São José, rogai por nós. São Miguel Arcângel, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. O que que é a Basílica do Latrão? Latrão é um bairro de Roma, onde foi construída a primeira Basílica da Cristandade. Foi aposta do ano trezentos e treze, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele construiu a grande Basílica em honra de São João Batista, que foi sendo chamada de Basílica do Latrão. Era o bairro ali de Roma. E a igreja mais antiga, a Basílica mais antiga, chamada a mãe de todas as igrejas. Então, quando a igreja celebra essa solenidade da Basílica, dedicação da Basílica do Latrão, a igreja coloca pra nós, né? Esse evangelho de São João, capítulo dois, versículo treze até vinte e dois, em que São João escreve o seguinte, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ouveiras e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas de dois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui. Não passais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura disse, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu, destruí esse templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha de e acreditaram na escritura e na palavra de Deus. Palavra da salvação. Bem, estava próxima a páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A páscoa era a festa mais importante para os judeus. Começava no dia quatorze do mês de Nissan, mês judaico e depois eram sete dias de solenidade de festa em que todos os judeus de todas as partes do mundo ali vinham a Jerusalém participar e cada um era obrigado a fazer uma oferta ao templo. Os que tinham mais pós, podiam fazer a festa de um boi, de uma ovelha, de um touro, os mais pobres eram pombos, né? Rolinhas como Nossa Senhora e São José fizeram uma vez e também eles depositavam a chamada moeda do templo. Era uma doação em dinheiro para o templo de Jerusalém. E Jesus então vê a casa do seu pai ser profanada pelos vendilhões do templo. Aqueles que, né? No chamado, a parte dos gentios, né? Montavam ali, então, todo esse tipo de comércio, né? Exatamente porque as pessoas precisavam comprar esses objetos para doar ao templo e etc, trocar dinheiro para doar no templo, né? Só que havia muito abuso. Os próprios sacerdotes, os encarregados do templo, ganhavam dinheiro cobrando aí uma taxa desses vendedores, desses cambistas e etc. Então, Jesus fica furioso porque era a casa do seu pai. Impressionante como é que Jesus tem um amor ao templo, né? Já como menino de doze anos, ele ficou ali no templo, né? Separou dos seus pais, ficou no templo de Jerusalém e e quando José e Maria perguntaram pra ele, meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estavam abridos. Ele disse, vocês não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai, né? Então, para os judeus, o templo era a morada de Deus, a casa de Deus. E hoje, pra nós, continua, né? O nosso templo hoje, a igreja física, onde nós nos rezar, Deus habita ali, Jesus habita ali, no sacrado. E ali nós celebramos o sacrifício da Santa Missa, sacrifício eucarístico, né? Então, pra nós, continua tendo assim a mesma importância a igreja de hoje, o tempo de hoje que tinha o tempo de Jerusalém para Jesus. Hoje, ele mesmo mora no nosso sacrado. É ali que nós devemos ir, orar, se arrepender, pedir perdão dos pecados, reparar as ofensas nossas e da humanidade, louvar, bem dizer, agradecer, glorificar a Deus que está ali presente. Não há problema, meus irmãos, que a gente não consiga resolver diante de Jesus no sacrado. Está ali, esperando cada um de nós o templo, né? Mas o templo também é cada um de nós. Hoje tem uma leitura, na liturgia das horas, nas laudes, há uma leitura de São César de Arles, que São César de Arles diz assim, antes do batismo, nós éramos um templo do demônio. Fale aqui. E depois do batismo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, templo de Deus. São César de Arles coloca essa reflexão, né? E de fato, São Paulo, quando, quando escreve para os corintios, né? São Paulo, eh, aqui no capítulo três, na carta aos corintios, em versículo dezesseis, São Paulo diz assim, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa séria. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? São Paulo chega a dizer o seguinte, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado e isto sois nós. A palavra sagrado na Bíblia quer dizer separado, separado daquilo que é profano, separado daquilo que é impuro, o sagrado é aquilo que é puro, é separado. Então, nós somos separados daquilo que é impuro, exatamente pelo batismo. Então, se a gente vive em estado de graça, sem pecado mortal, a igreja diz que é dogma de fé, que a Santíssima Trindade habita em nós. Jesus fala uma coisa muito bonita lá na Santa Ceia, lá no Evangelho de São João, capítulo quatorze, no versículo vinte e três, Jesus diz assim, se vocês me amarem, guardarem minha palavra, o pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Viremos a ele e faremos a nossa morada. Então, a nossa alma é templo do Espírito Santo. Nós temos que pensar muito nisso. Depois, São Paulo ainda no capítulo seis, da carta aos corintios, né? São Paulo diz assim, versículo quinze, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Porque nós somos enxertados em Cristo pelo batismo, né? Como se faz o enxerto de uma árvore, nós somos enxertados em Cristo pelo batismo, né? Tomarei, então, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Pegar o membro de Cristo, que sou eu, entregá-lo à impureza? É a gravidade do pecado da carne, né? Depois São Paulo fala um pouco mais pra frente, capítulo versículo dezenove, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? São Paulo fala que nós não nos pertencemos, por quê? Porque Deus nos criou, nós somos dele, quando nós nos perdemos, São Paulo diz que Deus nos comprou com o preço da sua vida, então nós não nos pertencemos, nós não podemos fazer na nossa vida o que a gente quer, a bel prazer, ele diz aqui, porque fostes comprados por um grande preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo, olha que expressão bonita de São Paulo, é 1 Coríntios 6, versículo 20, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo, então nosso corpo é templo do Espírito Santo, o corpo deve ser bem cuidado, né? Não deve ser tatuado, o corpo não deve ser sujo, o corpo não deve ser um corpo que, né? Não tem higiene, então o corpo deve ser cuidado por fora e deve ser mais cuidado ainda por dentro, por dentro, né? Porque todo o nosso corpo, toda a nossa vida, corpo e alma, é morada de Deus. Então esse é o sentido profundo dessa teta de dedicação da paz, né? E toda a importância da igreja, que a igreja é o grande templo de Deus, é o sacramento universal da salvação, é o corpo de Cristo, é, né? É, 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 cuja alma é o Espírito Santo, é a igreja que nos dá salvação pelo sacramento. Então hoje é dia de nós agradecermos muito a Deus pela igreja, igreja una, santa, a igreja não tem pecado, quem tem pecado são os filhos da igreja, a igreja é santa, é dogma de fé, una, santa, católica, quer dizer, universal, enviada ao mundo inteiro, né? Una, santa, católica e apostólica, fundada sobre os apóstolos, né? Pedro e os apóstolos. Então, hoje é um dia também de nós lembrarmos do Papa, o Papa é aquele que é o representante de Cristo na Terra, o dos santos padres da igreja, São Basílio, Magro, São, né? São Augustino, onde está Pedro, está a igreja e onde está a igreja, está Jesus Cristo. Onde está Pedro, está a igreja, onde está a igreja, está Jesus Cristo. Então, eh, com o Papa nós estamos com a igreja e com a igreja nós estamos com Jesus Cristo. Esta, meus irmãos, a grande festa que a igreja celebra hoje, né? E nós queremos dar graças a Deus, porque essa igreja também tem uma mãe, essa mãe, a Virgem Maria, né? A Virgem Maria que aos pés da cruz recebeu cada um de nós como filho, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, essa mãe que cuida de nós, cuida também da igreja, né? Cuida de todos os filhos, todos os irmãos de Jesus. Que ela cuide então de nós, meus irmãos. Que a Virgem Maria cuide da Santa Igreja e que cuide cada um dos filhos da igreja. Amém. Muito bem, se Deus quiser, vamos nos encontrar mais tarde, para o texto de misericórdia, depois da noite, vamos responder as perguntas que já vão chegando aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu uso normalmente a segunda, terça e quarta-feira, na live da noite, respondendo as perguntas. Então, quem desejar, pode, mandando aí até as cinco horas da tarde, no máximo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, a sua pergunta, ok? Um grande abraço, tenha uma semana abençoada por Deus. Dei, Deus. Dei, Deus. Obrigado.